Uma das obras que estão sendo vistoriadas pelos técnicos do Calha Norte é a Ponte do Judia, que interliga os bairros Canaã e Ser de Agosto, em Rio Branco. A prefeitura vai gastar R$ 7,5 milhões. Existe a promessa de que as obras do empreendimento estarão concluídas em julho. Para saber se o dinheiro foi mesmo aplicado e a engenharia segue o projeto original, o diretor do programa Calha Norte, General Ubiratã Poti, trouxe mais de 30 técnicos para o Acre. Além da Ponte do Judia, outras 32 obras espalhadas em 15 municípios acreanos vão passar por vistorias. O acompanhamento dos projetos é uma dinâmica comum do programa do governo federal, que fica junto com os gestores desde a elaboração dos projetos até a inauguração da obra. O acompanhamento é de fundamental importância, até para a gente, em um determinado momento, poder intervir e corrigir algum erro que possa se propagar e se transformar em um problema maior, tanto para a prefeitura quanto para quem vai se beneficiar pelo objeto. Nessa terça-feira, durante o evento na sede da Associação dos Municípios do Acre, os representantes do Calha Norte tiraram dúvidas de projetos e passaram informações sobre repasses de recursos. O grupo conversou com prefeitos, secretários e representantes do governo para agilizar documentos pendentes e explicar como as informações devem ser repassadas ao governo federal. No Acre, o Calha Norte já liberou nos últimos quatro anos R$ 404 milhões em 240 convênios com os municípios e o Estado. Todos os projetos foram ou estão sendo acompanhados. Assim, evita-se dois problemas, que as obras não sejam concluídas ou os recursos desviados. O Calha Norte acompanha de perto tanto a proposição dos projetos, a execução dos projetos e as prestações de conta. Isso, para nós, prefeitos, dá uma tranquilidade monstruosa, coisa que nós nunca tivemos. Tem muitos convênios que vêm via caixa, também é bom o trabalho via caixa, mas com o Calha Norte está sendo melhor ainda, porque a gente tem uma liberdade grande, trata diretamente com os técnicos, o General Potique é o comandante maior, está sempre junto. Então, tudo eles procuram facilitar para que os municípios não percam dinheiro e não atrasem os projetos. Ligado ao Ministério da Defesa, o programa Calha Norte atende com o projeto os 10 municípios da Amazônia Legal. Foi criado para desenvolver a região norte, principalmente as áreas de fronteira. É um dos setores do governo federal que mais libera recursos para o Acre.